Olha o fodão aí, ó 13 mil Falodinho Com Deus, hein Tá meio ficando Tá meio silenciosão Tá ligado ainda Falode Olha o fodão Vai virar o fodão lá Olha a galera de pedado aí, ó Vai vendo Seasa Faz o seavinho ali De botarantim E falseado o sorocaba também Ó Silenciou de tudo, hein Vai ajeitar o escape também, ó Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau